Oi gente, aqui no lançamento da Brasil Cacau, junto com a Batom. Hum, canudo de chocolate sabor Batom ao leite. Vamos experimentar. Vamos aqui. Nossa. Hum, cheiroso. Muito macio. Tem bastante recheio, né, mostra aqui antes de você devorar tudo. Casquinha crocante, com chocoberto com chocolate e o recheio com chocolate creminho, isso, né? E é muito macio. Muito macio? E é bom. Hum, isso deve estar uma delícia. Hum, muito bom. E tchau. Tchau. Tchau.